Érico, boa noite, mestre, a todos os amigos do canal, boa noite, Érico, super educado. Mestre, você tem alguma pretensão de comprar alguma ação americana depois dessas quedas fortes na bolsa de lá? Principalmente a Nasdaq, caiu muito. Eu não tenho nesse momento, porque se a gente parar para avaliar, pouco tempo atrás, qual era o meu ponto aqui? Você tem as ações americanas caindo, mas você tem as ações brasileiras caindo também. Então, enquanto essa diferença, essa discrepância entre as duas, não estou dizendo que ela está precificada errado, mas enquanto você tem uma discrepância entre lá precificado o price to perfection, precificado a perfeição, e aqui no Brasil completamente deteriorado, o preço dos ativos descasado da realidade, se ela caísse sozinha e a do Brasil estivesse naqueles níveis acima, é uma coisa, porque daí eu começo a equiparar o custo de oportunidade. O fato dela estar derretendo e a gente está derretendo junto, a distância ali que me faz pensar o custo de oportunidade como investindo no Brasil mais interessante do que investindo lá, essa parte não muda, você entende? É como ter a opção de comprar um Rolls-Royce ou uma Ferrari. A Ferrari, um Porsche, só para garantir que é mais barato, que não tem que ouvir esse tipo de besteira. da questão de, ah, o preço não é aquele. É como querer comprar um Rolls-Royce ou um Porsche básico desses, o nível mais, aquele... Pomba. Cayman. Cayman? Não, Cayman é a grandona, é a... Bom, me fugiu, mas pega esse mais básico, daqui a pouco volta. Pega aquele mais básico e pega um Rolls-Royce. Rolls-Royce é um carro consideravelmente mais caro do que aquele Porsche. Ambos são carros de luxo, mas tem uma diferença considerável no que eu estou falando do luxo ali. Se eu começo a ver a queda do preço do Rolls-Royce e o Porsche se mantém ali, eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma redução da diferença de preço entre os dois, de modo que, proporcionalmente, o Rolls-Royce começa a se tornar cada vez mais interessante. Agora, se eu tenho um desconto de preço no Rolls-Royce e eu continuo tendo um desconto de preço na Porsche ali, quando os dois caem juntos, a distância entre eles continua muito longe, de modo que eu não tenho propriamente um ganho de interesse de um versus o outro, não tenho um ganho de custo de oportunidade de um versus o outro. Não, é Cayman mesmo, é exatamente esse. A Cayenne é a caminhonete. É Cayman. Está vendo? De primeira. Eu é que não acreditei. Está vendo? Isso daí é falta de convicção. Falta de convicção faz isso. Mas, basicamente, é isso. Você entende? Eles derretendo lá, a gente derretendo aqui, eu não tenho uma mudança na dinâmica de custo de oportunidade. Eu não tenho nada.